E aí, censuradas! Muitos inscritos aqui do canal me pedem pra trazer histórias de casais lésbicos que têm um final feliz. Então, pra matar a vontade de vocês, hoje eu trouxe uma opção de novela e uma de série. Que tal? Se você tá ansiosa por esse tema, já deixa o seu like e vem comigo! Eu vou começar com Guiding Light, uma novela muito famosa nos Estados Unidos por ter durado 72 anos na TV. E ela terminou como um conto de fadas, onde todos viveram felizes pra sempre. O curioso é que ela começou a ser transmitida em uma rádio em 1937 e só migrou pra televisão 15 anos depois. Só que em preto e branco. E aí, ela só foi ter cores, mas 15 anos depois. A novela terminou em 2009, teve mais de 15 mil episódios e recebeu vários prêmios. A trama se passa na cidade de Springfield. Sim, é o mesmo nome da dos Simpsons. E ela mostra a saga de três famílias. Ao longo dos anos, a história falou sobre romances, intrigas sexuais e divórcio. Mas também tocou em assuntos bem fortes como estupro de esposas, gravidez na adolescência, racismo e alcoolismo. Mais ou menos um ano, um ano e meio antes da novela terminar, surgiu o casal Otália, formado por Olivia e Natália. De início, elas eram duas mulheres heterossexuais inimigas, já que ambas lutavam pelo mesmo homem, o marido de Natália. E as circunstâncias fazem com que elas vão se aproximando, aos poucos, e criando uma amizade com muito respeito. Que vai evoluindo aí pra uma paixão. Sempre com muitos altos e baixos, idas e vindas, a gente acompanha a história de duas mulheres que se descobrem apaixonadas e precisam ultrapassar a homofobia internalizada que elas têm pra serem felizes. Essa história de amor inspirou vários vídeos apaixonados, fóruns, podcasts e uma repercussão muito legal dos fãs. Isso fez com que uma das atrizes que faz parte do casal criasse uma websérie lésbica independente, onde também encontra a cena com a sua parceira. Mas depois eu vou fazer um vídeo pra falar direitinho sobre isso, tá bom? Agora chegou a vez de Transit Girls, uma sugestão de Eiko Yamamoto. Ela é um drama televisivo japonês de 2015, que tem 8 episódios com cerca de 20 a 25 minutos cada. Então dá pra zerar bem rápido. Além disso, é o primeiro do seu gênero que tem temática lésbica. E uma curiosidade é que ele foi considerado spin-off de um reality show chamado Terrace House. Transit Girls fala de uma forma bem leve sobre o primeiro amor de duas meninas. Sayuri é um estudante de ensino médio de 18 anos, que mora só com seu pai após a morte da sua mãe há poucos anos atrás. E a sua vida vira de cabeça pra baixo quando seu pai anuncia que vai se casar de novo. E eles vão morar juntos com essa madrasta. Mas pra piorar a situação, essa mocinha nova tem uma filha. Então vão ser quatro pessoas dividindo a casa. E é aí que tudo começa. Essa nova irmã postiça dela, se chama Yui, é uma fotógrafa e tem 21 anos. De início, a Sayuri já detesta a Yui, por conta de toda essa situação. Mas aos poucos, esse sentimento vai se transformando e elas vão se pegar apaixonadas. Mas como vocês já devem estar imaginando, elas precisam esconder esse relacionamento da família. Afinal, vamos concordar que é uma situação meio estranha, né? Se vocês quiserem assistir a mais finais felizes lésbicos, me conta aqui no comentário que eu posso trazer novelas, filmes, séries, clipes, enfim, o que vocês pedirem. Mas não se esquece de se inscrever no canal e ativar o sininho pra não perder esses vídeos, tá bom? Um beijo e até logo! E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.